A informação é uma ferramenta valiosíssima, né, essas famílias que quando descobrem uma situação como essa e tem, o mundo deles cai e eu acho que o primeiro caminho para você conseguir mudar isso aí, conseguir promover um tratamento adequado para os bebês é a informação, né, então ir atrás, entender a cardiopatia, onde você tem que chegar, como você pode, né, e vocês têm um trabalho fantástico de compartilhar essa experiência, de ter um trabalho informativo de uma forma clara, entendeu, eu até invejo vocês, eu invejo a Branca, eu gostaria muito de fazer um trabalho informativo como o de vocês, me falta um pouco de tempo, mas vocês aí conseguem fazer isso de uma forma brilhante, de verdade, parabéns, isso aí, isso aí para os pais, né, para os pais isso aí não tem preço, né, eu acho que é o primeiro caminho aí, você abrir as portas, né, frente a uma situação como essa, isso aí é maravilha, parabéns, de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.